Partido alto é isso. Aqui, ó. Ó. Vê. Ah, meu Deus. Ô, Xangô da Mandeira. Tô querendo trazer o teu bagote e não tá vindo. Senta aí, velho. Pá, pá. Moro na Roça Iaiá. Nunca morei na cidade. Compro o Jornal da Manhã. Pra saber da novidade. Eu moro na Roça Iaiá. Nunca morei na cidade. Compro o Jornal da Manhã. Pra saber da novidade. Era eu e tu e ela. Era ela, é tu e eu. No final nem tu nem ela, compadre. Nem ela, nem tu nem eu. Isso é Partido alto. Só pra quem sabe cantar. Se você versar comigo. Acho bom você parar. E... Moro na Roça. Tá entendendo? Partido alto, ele tem... Uma chamada pra resposta. O que a gente faz aí... Ah, é partido. Eu não acho que é partido. Partido alto é o que Candeia fazia aí. Cantava. Aqueles versos de resposta. Tá entendendo? Tu é enganado meu bem. Por ela. Maria Madalena da Portela. Tu é enganado meu bem. Por ela. Maria Madalena da Portela. O que o Bizeia cantava, por exemplo. Olha aí sequestrar a minha sogra. Isso aí não é... Isso aí não é... Não é partido. Não é pagode. É um samba malandreado. Eu acho que tá nascendo até agora esse título. Samba malandreado. Porque o que que o Moreira da Senhor fazia? O Moreira da Senhor fazia o samba de breque. Ele criou o samba de breque. Na subida do morro me contaram. Que você bateu na minha negra. Não está direito. Bater numa mulher que não é sua. Deixou a negra quase nua. No meio da rua. A negra quase que virou. Então, tá entendendo? Ele criou o samba de breque. E eu acho que o Moreira que o Bizeia cantava era um samba malandreado. O que o de Cro cantava era um samba sátiro. A galinha quando bebe água. Olha os olhos do céu azul. Dizendo que está cansado. Olha a rimar. Olha a rimar que dá. É o samba de sátira. O Bizeia, na minha concepção. O meu entender é que fazia o samba malandreado. Partido alto, não. O cara deu um título, né? Samba bandido. O cara queria dizer que ele fazia apologia. Vou apertar. Mano, o Adesonilto quando fez essa música. Ele não botou meu baseado igual o povo bota. O povo canta assim ó. Vou apertar. Mano, vou apertar. O meu baseado. Vou apertar. Pô, o Adesonilto não fez isso. Então, o cara cria. O povo deturba. Agora tem certa deturbação que vem até pra somar. E essa vez somar. O que? Vou apertar, mas não vou acender. Agora pode ser o que? Um cigarrinho de palha que não seja maconha. Não. Não.